Olha, a polícia botou na cadeia mãe e filho, acusados de chefiar um escritório que aplicava golpes do falso empréstimo consignado. Contra os dois, haviam mandado de prisão por estelionato. As vítimas são idosos aposentados. A Cristiane Carvalho Muniz e o Luan Gabriel Carvalho dos Reis também respondem... Ah, mentira. Quantas denúncias? Mais de 100? Pelo mesmo crime? Primeiro, sozinho o Luan tem 50 anotações criminais, enquanto a mãe tem 63. Eu conversei uma vez com um chefe de investigador, ele abriu para mim uma coisa, ele falou, olha, o golpe de estelionato é o que mais compensa para o criminoso. Por quê? Porque ele enriquece de maneira fácil e em pouco tempo ele pode desviar aquele dinheiro. E a pena para o crime de estelionato é baixíssima. Às vezes ele faz um acordo, devolve parte do dinheiro e daí a pouco ele está solto, só curtindo, viajando. Viagens internacionais, férias na praia, Rolex, carro potente do ano, enquanto as vítimas, muitos idosos, que têm ali só o dinheiro da aposentadoria para poder comprar medicamento para a própria subsistência, acabam ficando sem nada. Esses dois que a gente está mostrando, mãe e filho, foram presos em um shopping em Niterói, no Rio de Janeiro. E vendo mais esse caso, me pergunto, como a pessoa tem 100 denúncias e continua solto? É inacreditável.